Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera vai trazer uma novidade bem legal. Você sabe onde essas imagens aqui foram criadas? Bom, respondem aí. Até o final do vídeo você vai saber. Porque galera, recentemente teve várias coisas na IA. Eu anunciei ontem o Flux, que seria uma nova ferramenta de inteligência artificial. Tem uma qualidade top, que se compara até mesmo ao Mid Journey. Depois de ser lançado o Flux, várias ferramentas colocaram o Flux pra rodar em seus sistemas, em suas APIs. Inclusive tem um sistema gratuito do Camendouro que oferece até mesmo imagem to image para o Flux usando o Collab. Eu vou deixar o link também na descrição, que foi onde foi feita essa imagem aqui, transformando uma foto real em um anime, ou anime em foto real e vice-versa. Dá pra fazer isso também. Recentemente eu mostrei galera, que o Kling AI ficou disponível pra todos, no modo global. E não tá pedindo mais número chinês. Muitas pessoas ficaram se enganando aí, porque entraram no link antigo. Você tem que entrar no link que eu deixei na descrição do Kling AI.com, que aqui você pode fazer o login via e-mail. Dá pra criar tanto imagens como vídeos. E uma coisa que me deixava bem impressionado com o Kling era o fato dele ter qualidade de vídeo boa e de imagem também. Só que agora surgiu então essa nova ferramenta que é o Flux, que tem qualidade muito superior e qualidade de imagem excelente. E uma novidade muito bacana também galera, é que dá pra utilizar então agora a ferramenta de imagem. Eu tinha deixado o Enigma aqui, onde eu tinha gerado essas aqui. E pra surpresa aí, foi gerado no Hyper. Agora o Hyper tem geração de imagem e possivelmente, eu não tenho absoluta certeza, mas possivelmente ele tá usando esse modelo do Flux aqui dentro. E dá pra você fazer então, primeiro a imagem, né, ter um maior controle, já gera a imagem, depois já transforma em vídeo aqui mesmo dentro da própria ferramenta do Hyper, beleza? Eu mesmo criei algumas imagens aqui e depois dei movimento dentro dela usando somente o Hyper. Eu vou explicar isso aqui durante esse vídeo, mas antes pessoal, já deixa aquele like, se inscreve no canal, se não é inscrito ainda, e bora pra esse vídeo aí que tá muito top. Então vou dar um exemplo pra você aqui, ó. Eu havia criado, né, essas imagens aqui do Chris Raymond, sendo um dos personagens do Red Dead Redemption. E aí depois eu fiz então a animação dele, né, usando aqui o próprio Hyper pra animar. Ele faz primeiro a imagem e depois o vídeo. E aí vocês sabem que hoje o Hyper tem a opção também de estender o tempo. Então tá bem legal, dá pra você ter um controle maior e tudo usando uma ferramenta só. E como você gerou então, Jono, tá a imagem, né, pra depois fazer esse movimento? Bom, galera, você vai vir então até o Hyper.ai fazer o login. Lembrando que ele tem o modo grátis e também tem o modo pago, daí fica a seu critério. Dá pra você usar gratuitamente, tranquilo. Se você clicar aqui em Member, você vai ver, né, que ele tem aqui gerações diárias, né, e tem aí 300 créditos iniciais pra você já chegar usando ele. E aí você faz aqui Try for Free pra poder entrar então na ferramenta. No meu caso, eu já tô logado aqui dentro. Eu vou vir até aqui Create. Chegando em Create, você vai ver que aqui em cima você tem algumas opções, que é Text to Image, que seria criar uma imagem a partir de texto. Text to Video, que é criar um vídeo a partir de texto. O Image to Video, que é pra enviar uma imagem e fazer um vídeo dela. Você pode estender a duração. Você pode também dar um Video Enhancer, que é melhorar um vídeo que já existe. E você tem também o Video to Video. Você pode enviar um vídeo e mudar as características dele usando alguma estilização. Pra esse tipo de geração que eu expliquei, que eu criei primeiro a imagem pra depois animar, eu vim aqui em Text to Image. E aí eu posso colocar um Prompt aqui dentro, né. No caso, eu sempre faço aqui, vamos fazer um Woman in Cyber Switch. Pra vocês verem que tá muito boa a qualidade sem mexer muito. Coloquei o Prompt e vamos dar um Create. Lembre-se que eu recomendo sempre aqui pro pessoal que me assiste, pros alunos também, colocar o Prompt em inglês. Se você tem dúvidas do inglês, coloca no Google Tradutor, pra você poder ter um Prompt e ajustar. E ele tá gerando já as imagens. Ele vai gerar quatro imagens de uma vez. E ele tem esse custozinho ali, mas tá dentro aí desse crédito grátis que ele te dá assim que você cria sua conta. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Ele já tá gerando as imagens. Então, é bem rápido até quando ele faz imagens estáticas. E depois a gente pode movimentar essas imagens que já estão prontas. Só uma coisa que eu gostaria de dizer pro pessoal também, tá com 95%. Essas imagens estilo... Essa daqui do Red Dead Redemption, entre outras, umas estilo GTA também que estão aqui. Bom, galera, eu fiz aqui um canal chamado MidiArt Vídeos. E lá tem vários vídeos desse estilo de GTA. E uma coisa muito importante que sempre me pergunto. Esses vídeos aí são monetizados? Galera, sim, são monetizados os vídeos do nosso canal. Ele atingiu aí com um vídeo aqui do GTA San Andras, que é algo que eu trago, né? Esse vídeo San Andras específico. Eu trago no meu curso. Esse vídeo aqui já passou de dois milhões de visualizações. Eu ensino o método de como criar um vídeo assim lá no nosso curso Explore Design A Pro. E o melhor, esse vídeo aqui, ele tá monetizado tranquilamente. Aí você vai poder fazer seu canal e até mesmo ser monetizado se você seguir os passos lá que eu ensino no meu curso, beleza? Então, voltando aqui ao Hyper, as imagens já estão prontas, né? Elas vão abrindo aqui. Então, eu posso abrir as quatro pra mim ver qual eu vou escolher. Você pode abrir tanto elas geral aqui ou você clica aqui desse outro lado pra ver individualmente. Olha que top, né? A qualidade dessas imagens que foram geradas aqui. E se você gostar de alguma delas, por exemplo, eu gostei muito dessa, eu posso vir nesse símbolo aqui de imagem to vídeo, clicar sobre ele que ele vai fazer uma animação direta aí da minha imagem aqui dentro do próprio Hyper. Aqui também você vai ver que tem um botãozinho de download que você pode baixar essa imagem. E também você tem as opções aqui de estender o tempo e colocar mais qualidade, beleza? Bom, galera, o Hyper, como eu disse, pra você aproveitar todo o uso dessa ferramenta, né? Ele tem ali também qualidade aprimorada em High Definition. Tem ali os oito segundos a mais. E também, quando você gera uma imagem que você fez o vídeo pronto, você tem a opção de clicar aqui nesse mais, ó. Por exemplo, tinha lá ficado alguns segundos. Eu posso vir em Stand mais quatro segundos. Ele vai aumentar o tempo, né? Dessa geração. E aí, por diante, a gente pode ir aumentando. E, no caso, eu já até tenho, né? Eu não vou fazer novamente, porque até tenho um tutorial aqui, já no canal, de como fazer um mini-clipe, um vídeo também, tipo um filme, né? E como eu falei, pra especializar ainda mais, nosso curso eu ensino o método aí mais detalhadamente. E é isso, galera. Esses foram, então, os resultados da geração da imagem que eu fiz junto com vocês aqui durante esse vídeo. Tanto a imagem aqui da mulher na roupa cibernética, e também aqui a imagem que eu estendi mais quatro segundos. E aí você pode fazer também um vídeo mais completo, né? Mas lembrando que, claro, pra você ter aí mais de um minuto, dois, três minutos de vídeo, aí somente fazendo até mesmo edição, usando o CapCut, eu ensino bastante sobre isso aí aqui no canal. Eu já falei algumas vezes, mas no meu curso eu dou um método mais aprofundado.